E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, seus lindos, estamos aqui para mais um EP da nossa incrível série Arquipiriamitos, na companhia do nosso dançarino, o queridíssimo Abel. Salve, salve galera, já deixa aquele like épico nessa série maravilhosa, nossa querida Medusa. Isso aí, seus lindos, não esquece de deixar o like aí, que a série continua, tivemos um dia aí que a gente não gravou pra vocês, mas foi por conta aí do Arquigênesis que lançou galera, mas estamos de volta aí, um pouquinho atrasados hoje, mas estamos aí, porque gente, Gênesis está uma loucura, mas não é por isso que a gente vai parar com o Mythos, tá? O Mythos continua. Isso aí gente. Bora. Bom gente, duas coisas, primeiro, o morcego está bugado, ele não fecha as asas, olha que coisa mais louca. E ele fica valendo aquele barulho. Não, ele faz, se você sobe em cima dele, ele mostra que você está, ó, eu vou até, eu vou até mostrar esse bug aqui, eu não sei o que está acontecendo com esse Dino. Bugadaço gente, não tem noção. Olha isso, olha o barulho do saci também, né? Tá, ó, sobe nele, agora voa. Olha isso, uuuh! É, é um paraglider. Bugado gente, bugado demais. Agora ó, senta, ó. Olha isso, só faz barulho e não mexe nada, meu Brasil. Muito bugado. E outra coisa que a gente reparou aqui, nossa senhora, como eu morri. Outra coisa que a gente quase, que a gente reparou aqui, gente, olha esses divinos. Gente, estava olhando, a Bel falou que está olhando a roupa dessas mulheres aí. Olha o que que tem no braço dessa divina, ela tem um touro. No dele aqui, ó, é que eu não gosto de abrir a parte do verdinho, mas ó, o dele, como que tira as coisas da tela, Bel? É, backspace. Backspace, olha aí, ó. Olha, no dele aqui, ó, tem tipo um tigre, ó, no braço dele aqui, ó. E no delas tem o rosto de alguém, ó, o rosto de uma pessoa. Então as arqueiras tem roupa, rosto... Olha essa roupa, gente, eu nunca tinha reparado na roupa delas, olha. Estilosa. Ela tem até um colarzinho. E essa daqui, pelo jeito, é a mais forte, né, a guerreira, que tem o touro do lado. É, tem arqueira e guerreiras, eu acho que varia do... Uhum. Não, muito top, gente. O detalhe do Shao Mendes aqui, ó, é demais, gente. Esse vale tá lindo. Lembrando também, galera, que nós guardamos um monte de dino aqui, que tava repetido. Vocês podem ver que tem poucos wyverns ali dentro, mas eles estão aqui, ó. Por quê, gente? Olha, já tava dando um FPS... Meu Jesus, sem condição. Ah, difícil de andar, já. Tava difícil de andar. Então eles estão todos guardados aqui. Galera que joga aí no servidor, que é membro do canal, que tem acesso a esse servidor, vai receber um dino aí de presente nosso, porque a gente tem bastante. Vamos te ajudar também, a quem tá jogando aqui no servidor. Vamos dar um presentinho, então, pra quem é membro aí, galera. Boa. E hoje, eu vou em busca, nós, né? Eu sempre falo eu, mas nós vamos em busca... Valeu, então, galera, falou aí. Nós vamos em busca de mais uma criatura insana pra vocês. Aqui do lado do vale, eu vi uma criatura, e eu achei ela muito interessante. Vamos tentar domar ela, Bel? Vamos, bora lá. Vamos lá. Estamos aí pra isso. Não sei onde tava o Batman, pra gente dizer assim. Hum? Não sei onde tava o Batman. Puxei ele aqui, mas não tenho nem ideia. Eu também não vi. Eu tô com o Banguela aqui do lado. Então, ele é aqui do lado, Bel. Eu vou abrir o Spyglass, gente, pra mostrar os dinos aqui do lado. Ele tava por aqui. Eu queria muito domar ele, mas eu não sei como funciona, nem pra que ele serve. Vamos descobrir. Vamos. Vamos, vamos. Por aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ardurus, nível 80. Hum, é um dragão. Ah, meu Deus, tem um gatinho aqui do lado. Ele tem. Saberian. Sai, Saberian. Ai, Saberian. Nossa, cuidado com isso, né? Vai ter que puxar um... Eita! Lembra que pode pegar esse aqui direito. Tem que puxar um Weaver. Não, pode pegar ele na mão aqui, levar ele longe. Ah, não. Beleza. Tenta pegar. Ou não. Pegou, peguei. Aê, peguei. Olha aí, gente. Leva ele e joga aí na mão cega. Aqui, ó. Sai daqui. Sai. Me deu sangramento. Meu Deus. Então tá, gente. O Ardurus. Esse aqui é o bichão. Já agrou em você. Ai, ele é agressivo. Eu achei que ele era passivo. É, ele não voa. Achei que ele voava, mas acho que não. Ele é um dragão que não voa. Um dragão sem asas. Um dragão sem asas. É eu sem você. Ah, o topor dele é... É pouco? O topor dele. Ai. Meu Deus, gente. Vai, Banguela. Banguela, colabora, cara. Vou bugar ele aqui. Aqui, ó. Ele não parou ali em cima, gente. Bugou na pedra aqui, ó. O topor dele é 8K. Ah, não, esse é o Batman. Ué, não tá aparecendo pra mim. Pois é, pra mim não vai aparecendo também. Ah, ele é passivo. Ele é passivo. Ah, não creio. É passivo. Carne de carneira, Bel. Carne de carneira. Como que esse bicho é passivo, meu? Você tem carne de carneira aí? Eu vou lá buscar. Tenho, tenho. Só que como é que tu vai dar as coisas pra ele? Acho que ele vai te morder agora. Vamos lá, vamos tentar. Tem aquela poção de invisibilidade. Ai, 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 ai. E veio. Ai, meu Deus. Sai, 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 meu Deus. Tem aquela poção de invisibilidade. É que se ele tiver agrado na gente, acho que a gente não consegue dar as coisas. Tá, vamos longe, então. E me passa as carnes que eu vou tentar ir atrás dele. Passivo, gente. Que louco. Passivo. Aqui, Bel. Onde você tá? Eu tô aqui, mas ele tá vindo em mim. Pera aí. Meu, eu tava muito longe. Onde é que tu parou? Eu tô aqui no meio, ó. Do valezinho aqui do lado. Ah, tá. Tô te vendo. Dá umas carninhas pro meu bicho. Não quer fazer a poção da invisibilidade lá pra te ajudar? Ah, será que a gente... Eu tenho medo de usar aquilo. Não, a poção é justamente pra ir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer a poção da invisibilidade que é feita na mesa, galera. Mas línguas dizem que você consegue até domar as fadas com ela. Eu não quero ter um poço. É, eu acho que não. Não, já não tenho. Você vai ter que domar a fada é tua amiga, né? Aham, aquela praga. Fada é tua amiga. Deus é mais. Cheguei. Cheguei. Vamos ver como que faz essa poção, então, de invisibilidade. Eu acho que a gente tem tudo ali. Se faltar alguma coisa, me diz que... Eu acho que tem tudo já. Vamos ver. Ah, vamos ver qual que é essa poção agora, galera. Deixa eu ver aqui. Ah, divine... Como que é o nome dela, Bel? É, deixa eu achar aqui pra ti. É a... Ela é a azulzinha... Não, peraí. Lá em cima, eu acho. Não. Cadê ela? Deixa eu achar. Elixir... Light, Elixir? Não. Light. Potion. Colby Block Potion. Deixa eu achar ela aqui. Divine Aura Potion. Ali, ó. Hayden Potion. A verdinha. Verdinha? Uhum. Aonde? Ahn... Lá da flecha ali. Já puxei as coisas. Aí, ó. Já temos tudo. Faz mais uma pra você, Bel. Sim, sim. Você vê que precisa de cogumelo, gente. Tem, tem. Meu Deus. Ah, aqui. Beleza. Vamos ver como que funciona isso aqui, então, né? É, tem que gostar aí. Poção de invisibilidade. Peguei uma, Bel. Tá, vou pegar outra se a gente precisar. Tá. Aí, tu usa ela e vai atrás do bicho com as... Pega as carnes já aqui comigo. Ah, beleza. Passa aí. Passa as carnes, Isabel. Passa as carnes. Cadê você, Elixir? Tô aqui fora. Aqui, ó. Ahn... Vou pegar a metade pra ti aqui. Sim, senhor. Pega as carnes. Muito obrigada. E vai ter que colocar a carne no slot também? Coloca no zero. Sim. Tá, vamos lá, gente. Vamos ver que bicho que vai dar, literalmente, né? Vai ser louco. Tá muito diferente aí, gente. Tô indiferente, com invisibilidade, galera. Não tem nem ideia. Tomara que funcione. Se não funcionar, puxa o banguela. Já vou dar uns gritos aí. Pra você puxar o banguela. Desespero total, né, galera? Meu Deus. Bim, bim, bim. Cadê ele? Tava aí embaixo. Spyglass. Onde você está? Eu vim te domar. Lá embaixo. Ele caiu lá. Ele caiu lá. Beleza, banguela. Fica aí. Pra não chegar muito perto. Tá. Vamos lá. Cuida atrás de ti. Tem um... Atrás de ti não tem um bicho? Não. Tô invisível. É pra tá invisível. Mas eu achei que eu ficava invisível também. Não, acho que não. Deve aparecer um ícone aí. Conseguiu? Dei uma. Tô invisível, escorpião. Sai de mim. Corre pra longe. Se ele te atacar, ele pode atacar. Meu Deus. Quase foi. A Bel foi a metade do Tami. Obrigada, Bel. De nada. Ah, ele não tá me vendo mesmo. Não, não. Ele não vê. Ele tá seguindo você. Ele não tá me vendo. Caramba. Nossa, 29 segundos pra acabar a possibilidade. Ah, ele me seguiu. Seguiu. Tá indo longe. Não perdeu o Tami? Não. Então tá bom. Eu tô invisível. 19 segundos pra acabar a minha invisibilidade. Vai, bichão. Acho que vai. Tem que esperar mais, meu. Eu tenho outra poção aqui. Pega o teu bichinho lá e vem. Pera aí, gente. Eu vou colocar aqui no bicho. É, eu vou ter que correr. Ai, meu Deus. Tá acabando a poção. Aqui, meu Deus. Aqui, meu Deus. Pega aqui no meu bicho. Cadê tu? Tô aqui embaixo. Pera aí. Pera aí que eu preciso subir nele. Aqui, ó. Pera aí do teu lado aí. Vamos lá. Mais uma poção, gente. Espera aparecer. 45 segundos pra eu usar outra. Nossa, tendeu, gente. Tem que ver o tempo que vai demorar. Às vezes o primeiro demora. 65. A fome dele... É, a fome dele baixou só 100. Tem que esperar mais um pouco, acho. Pra garantir, eu vou fazer mais poção lá, tá? Sim, senhor. Para garantir. Vamos lá. 25 segundos pra eu usar outra poção, galera. Cadê ele? Onde ele tá? Ele tava aí no lugar, embaixo. O que é aquilo brilhando lá em cima? Raptor Alpha, nossa. Ué, Abel. O que é que foi? Ele não tá aqui mais. Eu vi ele aí embaixo. Ai, que susto. Tá atrás de mim. Misericórdia. Invisível, Medusa. Nossa, que susto. Tô invisível, tô invisível. Para de me atacar. Acho que você já te viu. Ele dá veneno, Abel. Veneno, é. Menino dos bichos tá veneno, não tá louco? Jesus, ele é nível 80. Caramba, galera. Usei em cima da hora, Abel. Ele tava me atacando, usei, ele sumiu. Meu Deus. Vai mais um, filho. Gente, eu não sabia que esse bicho era tão difícil. Chocara easy, né? Meu Deus. Isso vai ser fácil, né, gente? É sempre assim. Sempre assim, chorosa. É, Abel, traz mais uma poção aí que... Tô fazendo mais seis poções aqui. Nossa. É, gente, a poção funciona. Porém, vai mais que uma. Com certeza. Nove, oito. Já vou ter que correr daqui. E ainda tô envenenada. Minhas armas. Envenenosa. Banguela foi morto. Deixou ele lá, parado. Banguela foi morto por um teresino. Não acredito, meu Deus. Ai, não creio. Banguela está comigo desde o primeiro EP. É, abandona, banguela no chão aí, viu? Eu tô morrendo aqui também, Jesus. Eu tô tentando chegar aí. Ah, tem as poções. Eu vou levar as poções de elixir. Poção de vida que eu tô morrendo. A gente fez aqui na mesa também. Poção de vida, socorro. Jesus, eu vou morrer, gente. Não morre, Medusa. Usa o controle, então. Não, parou de abaixar minha sede, minha fome. Beleza. Trás de ti, você tem comida aqui também, né? Uhum. Caramba, Medusa. Você quase morreu, mulher. Medusa, cuidado. Ó, o bichano é hardcore do mais cidino. Trás de ti aqui, Medusa. Vou deixar pra ti minhas poções de vida. As poções de Raiden. E vou deixar uma poção de Thaming também. Sim, senhor. Vamos lá. Vamos tomar uma de vida aqui, então. Essa aqui que é passiva não vai precisar, mas toma de vida aí que é importante. Sim. Será que eu vou lá nele de novo? Dá uma olhada, então. Deixa eu ver como é que tá a fome dele. Tá. Pera aí. A fome dele baixou... 1.9. Hum... Vai demorar. Usa uma e olha lá. Tá, vamos usar então, gente. Tô invisível. Vai lá, invisível girl. Aê! Boa! Aê! Esse aqui vai ser o caveira, porque ele parece uma caveira. Ele voa! Ele voa. Você porque eu não tava voando antes. Ele voa! Gente! Olha aí, Abel. Nossa, voa rápido, né? Caramba! Ele só não voa atrás da gente, que bom. Gente, todos os morcegos estão bugados. Olha isso aqui, Abel. Hum? O mod tá bugado. Olha o morcegão voando aqui. Ah, deve ser alguma coisa de atualização. Olha aí, gente. Esse bicho deve ser baseado em algum dino que eles alteraram. Eles vão ter que atualizar o mod também. Olha aí, gente. Domou! Vamos testar então ele aqui. Ele dá veneno, né? Olha o bicho aqui. Que bonito esse óbvio. Rosa, né? Com rosa. Ele não dá muita coisa não, hein? Ele dá pouco dano. Ele dá pouco dano. Olha isso. Dá uma upada nele. Ele dá 104 de dano. É, ele tá sem par, né? A gente tem esse detalhe também, né? Nossa, esse Hortus é lindo, mas olha. Tendel. Para Hortus. Hortus? Meu Deus, Hortus. Olha aí. Vamos colocar mais um dano nele. Vamos ver os status dele aqui primeiro. Nossa, tem um dragão ali do lado. Pera aí. Mata esse bicho aqui, ó. Foi. Boa, foi. Foi. Os status dele. 1920 de vida. Energia, né? Estamina, 1200. Peso, 730. Jesus. Sai, Hortus. Nossa, ele vai matar meu bicho se eu for aí. Ih, acabou a minha estamina. Acho que eu mato ele. Meu Jesus. Cai, Hortus. Que tendel, gente. Que medo. Meu Deus. Morre, bichão. Nossa senhora! Morreu muito. O que foi? Quase morri, mas é tipo quase. Ele ficou com tipo... 200 de vida. Cuida o Batman atrás desse aí, ó. Aí, ele é pacífico. Olha o Batman bugado, gente. O Batman tá muito bugado, galera. Olha isso. Jesus. Caraca. Gente, então eu vou dar uma pausadinha aqui. Vamos pesquisar o que esse bicho insano faz. E já voltamos pra dizer pra vocês as habilidades, tudo certinho. Pra não ficar nenhuma dúvida pra trás e a gente conhecer o bicho também. Bom, galera. Vimos aqui, então, as habilidades do bichano. Ele basicamente é um dragão normal. Ele é um dragão médio. Ele não tem, assim, uma habilidade incrível. O que que ele faz? Com o botão direito. Com o botão esquerdo, ele morde. Botão direito. Ele dá essas garras e ele farma, gente. Dá veneno com essas garras. Ó, ele farma também, ó. Farma Silex. E ele farma... Vamos ver aqui. Pet também. Que ó. Acho que o C farma pet também. Isso. O C também. Vamos ver aqui. Não. Só que ele tem que ficar parado, eu acho. Ele não pode estar falando. Ah, vamos ver. Tem uma habilidade específica. Senta aqui, rapaz. Vamos ver se faz ele, viu? Ah, ele dá rabadinho. Nossa, farma muita palha, galera. Olha isso. Ó, rabidinho. Rabidinho, ó. Caramba. É tipo uma Beyblade, gente. Olha isso. Nossa, nós estamos juntos. Olha aí, gente. Insano. Ele é muito legal. E ele dá um grito também aqui, ó. No contro. Bonitão. Ai, sai, 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 sai. Bom, ele é um dragão, então, aí, normal. Ele só farma mesmo. E ele voa como, Abel? É o que você tinha me dito? Não, é quando ele tá selvagem, ele só vai voar se tiver com pouca vida. Ah, olha aí. Então, ele vai fugir de você. Né? Provavelmente. Bom. Então, é isso, galera. Conseguimos domar aqui o nosso Dino passivo. O dragão passivo com as nossas poções aí de invisibilidade. Deu certo. Aí, dá pra gente começar a domar agora. Quem sabe até uma fada aí mais pra frente, né? Então, galera, não esquece de deixar o likezão. Se quiser se tornar membro aí do canal, vai ter acesso a esse servidor também. Membro Boleadeira. Então, é isso aí, galera. Falou! Gente, olha isso aqui. Você consegue ver no escuro as coisas com ele. Tomei uma poção aqui de invisibilidade. Olha o que aconteceu. Caramba, que legal. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti